Bom, e depois de um ano turbulento, o Figueirense apresentou mudanças dentro e também fora dos gramados. Mudanças importantes, necessárias para o clube, porque o ano de 2018 foi realmente bastante complicado. A gente vai conversar então ao vivo com o Cleiton Ramos, que tem mais informações para a gente. Cleiton, muito boa noite, mudanças necessárias, o torcedor pediu uma resposta, e agora o Figueirense tem um novo presidente a partir de hoje, não é? É verdade, boa noite para você, Rodrigo, e quem acompanha o RIC Notícias em todo o estado, para o torcedor alvinegro, aqui na capital, foi um dia diferente e mais um dia histórico para o clube do estreito. Cláudio Rôneman assumiu o clube, é o novo presidente, entra no lugar de um outro Cláudio, o Bernalha, que saiu depois de muita pressão por causa do momento ruim do time nessa temporada. Ouça agora Cláudio Rôneman, novo homem forte, resumindo, é o homem que tem agora a caneta na mão, falando aqui no RIC Notícias. A principal mudança é o fato que eu estou no comando do clube, as decisões passam por mim e por toda a minha equipe, e o fato que nós vamos ser conscientes com as despesas dos clubes, nós vamos ser conscientes com o tamanho da folha salarial dos jogadores, e nós vamos tentar trazer a torcida de volta para os estádios, que compareçam, que venham aqui na loja, que acreditem no projeto. O torcedor tem que voltar a acreditar, né Rodrigo, porque esse ano até o público decepcionou no estádio Orlando Scarpelli. Foi um dos piores do time no campeonato brasileiro. Também, como é que faz, hein, torcedor que vai para o estádio e só vê decepção em resultados no campeonato brasileiro. Aí não tem jeito. Boa sorte aí para o Cláudio Rôneman, que consiga fazer do furacão, aquele furacão forte de outras temporadas. Volto com você, Rodrigo.